Alô, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou o Lucas Kohler, do canal Amo Criar Tilata. Então, só esqueci o laser lá, vou pegar o laser aí. Mas já vamos dar uma olhada aí, por que tratar uma vez por dia? Ou, por que você está tratando tantas vezes por dia? Alguém aqui trata uma vez por dia o peixe? Vou fazer a pergunta para quem trata uma vez por dia o peixe. Por que vocês começaram a tratar uma vez por dia o peixe? Só porque me seguiu? Só porque quer ficar louco que nem eu? Ah, depois deu resultado, né? Que tipo de resultado deu? É, né? Começou a crescer mais, comer menos ração e o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Por que? Porque há anos atrás foi feita uma pesquisa. E nessa pesquisa dizia o seguinte, quanto mais você tratar a tilápia, mais ela cresce. Concorda comigo? Hoje o estudo científico ainda está nisso. Então, qual que é o desafio do canal Amo Criar Tilata? Trazer essa tese nova aqui, atualizada, para eles mudarem o estudo científico para tanque escavado. Literalmente é tanque escavado por enquanto. O tanque rede eu não tenho dados ainda. Estou conseguindo agora pessoas que vão me dar dados diferentes para a questão de um trato por dia. Tá, de repente vocês vão me perguntar por que ou como chegou a essa conclusão. Vocês estão curiosos? Como é que eu cheguei a essa conclusão de tratar uma vez por dia? Caiu um. O que aconteceu? Deus desceu do céu e falou, Lucas, trata uma vez por dia. Vocês acham que foi isso? Não, né? Não foi. Foi uma história começando um pouquinho triste. Meu pai teve um ABC. Então, ele que tratava os peixes. Meu pai tratava os peixes na nossa propriedade lá. E ele tratava cinco vezes por dia. Tratava certo o peixe, né? Cinco vezes por dia, até cinco horas da tarde. Tudo seguindo o cronograma. Mas, como ele teve um ABC, eu tive que assumir rapidamente. Só que eu tinha uma outra empresa. Trabalhava com ordenhadeiras. Então, instalava ordenhadeiras. Ficila leite, baldeupeca, analisado. E, da noite pro dia, meu pai teve um ABC. E eu não consegui mais seguir o que ele fazia. Então, eu vou ilustrar aqui pra vocês o que eu fiz. Eu peguei, sentei, fiquei olhando pro tanque e chorei. Porque eu não ia conseguir fazer o que ele fazia. E o melhor de tudo, quando acontece um ABC, acontece da noite pro dia, né? Então, a gente não tem tempo. Nós não achamos pessoas. Mas, eu pedi uma ajuda divina de Deus pra me ajudar. E eu fiquei mais de 15 minutos, sentado e olhando pro tanque. Como eu tô olhando pra vocês. Eu fiquei olhando, olhando, pensando. E, de repente, eu planei assim pra mim. Por que eu tô tratando tantas vezes por dia o peixe? Eu comecei a analisar o seguinte. O que é uma tilápia? A tilápia é um animal de sangue frio. E ela tem um sistema digestivo binário. O que significa isso? Ou ela come, ou ela faz digestão. Exemplo de animais de sangue frio. Lagarto. Cobra. Você já viram uma cobra comer um rato e depois comer outro rato? Eu já achei cobra com rato. Até com peixe, tá, gente? Eu tenho umas cobrinhas lá que pegam até o peixinho. Quando ela pega e come o peixinho, ela já vai, ó. Bem lentinho. E vai se esquentar. Porque o sistema digestivo dela é binário. E ela trabalha o sangue frio. O sangue frio nada mais é o seguinte. Temperatura corporal, temperatura ambiente. Então, a tilápia, ela tem temperatura corporal da água. Então, quando a gente faz análise da água, medição de oxigênio e temperatura pela manhã, nós só estamos verificando o seguinte. Que temperatura que dá a tilápia? Pra vocês entenderem. Então, nessa questão aconteceu o seguinte. Por que não tentar tratar uma vez por dia? Se a cobra come uma vez por dia. Lagarto come uma vez por dia e estão crescendo bem. Pelo menos lá em casa estão, tá? As cobras crescem, que é uma maravilha, gente. É verdade. Tem cada uma. Não dá pra sair de noite sem uma calça comprida, uma botina, uma bosta que o bicho pega. Volta e meia eu cruzei com umas lá. E se usar a lanterna, tu não sai mais. É melhor ir no escuro mesmo. Aí aconteceu o seguinte. Então, eu peguei um tanque, nós temos seis, eu chamo lá no meu canal os laboratórios. Nós fizemos o quê? Ah, meu pai já tem AVC, é importante deixar o peixe vivo. Se não crescer, não cresceu. Então, o que eu fiz? Aquele um tanque, tratei uma vez por dia. Passou 30 dias, fiz a biometria novamente. Gente, eu só não caí dor porque eu sentei. O peixe cresceu tanto. Chegou a dar 10 gramas por dia. E o outro deu 4 nos outros. Eu falei, isso aqui tá errado. Nunca. Eu fiz a biometria errada. O que eu fiz? Bom, vou fazer nos outros tanques. Peguei e fiz tudo nos outros tanques. Aí outros tanques também deu um salto. Eu cheguei de 600 gramas de lata, 1,260 kg. Só que era temperatura ideal, gente. Era 28 graus, é aquele novembro e dezembro perfeito. Pra vocês saberem. Então, aí me chamou a atenção. Aí abriu a minha mente. Por isso que eu falo pra vocês. Por isso que vocês vão ver muito. Que eu falo, ó, trata uma vez por dia. Tem gente aqui que já tá tratando uma vez por dia. Por quê? Porque assiste meu canal e punhou isso em prática. Então a gente não tem nenhuma tese pra chegar e falar aqui, ó. Ó, tal faculdade fez uma tese aqui. E aprovou que isso funciona. Nós fomos pra prática. Então os produtores estão fazendo o que eu sugiri pra fazer o teste. Então tá acontecendo isso. E outra coisa que tá acontecendo, muito legal, é o seguinte. Quem trata mais vezes por dia o peixe, o peixe fica doente antes. E quem trata uma vez por dia. É, isso aí. Porque, ó. Se for... Alguém tem problema de temperatura de água? Por exemplo, assim. Ah, Lucas. O verão, janeiro, passa de 32 graus. Alguém tem esse tipo de problema? 30 graus no seu tanque? Levanta a mão se alguém tiver. E o que que você faz? Passou de 30 graus, 32, você não trata mais o peixe, né? Por que você não trata mais o peixe? Não come, né? Mas você trata uma vez por dia, de repente. E o peixe parou de comer? É de crescer? Mas é que você segurou o trato, né? Você seguiu a tabela, certo? Mas se você fosse tratar normal pra ele, ele ia continuar crescendo. Muitas propriedades eu peguei e falei assim, tá, quando dá o verão na nossa região, o Oeste do Paraná, eu falei assim, tá, quando dá 30 graus, 31, o que que você faz? Trata uma vez por dia. E o peixe parou de crescer? Não. E aí ele falou assim, e continuou crescendo. E depois ele continua. Assim que passou janeiro, fevereiro, ele voltou a tratar mais vezes por dia. E eu falei assim pra ele, mas por que você está tratando mais vezes por dia, se você fez o teste e deu o resultado? Ah, porque todo mundo trata 5, 6 vezes por dia, né? Eu não sou criador ainda, mas você joga uma vez só o alimento, você jogaria em 5 vezes? A mesma quantidade? Boa pergunta. Dependia da quantidade de um trato por dia. Primeiro, não uso tabela. Por que a gente não pode usar tabela? Porque a tabela, você está falando que a tilapa vai comer aquilo, e ela não come. E quem trata peixe sabe que tem dias que ela come mais, tem dias que ela come menos. Então se você tratar menos no dia que ela come mais, você já atrapalhou ela. E se você tratar demais no dia que ela ia comer menos, você já desperdiçou a ação. É a lógica, pelo menos pra mim é lógico. Mas se você pegar e tratar uma vez por dia, você vai fazer dois tratos na verdade. Pra você conseguir implantar no seu sistema isso aqui. Ele pediu tabela. A minha tabela é tempo de sobra de trato. É a melhor tabela que tem. A tilapa só come o que ela precisa. E o peixe fica parelho. Aí vocês falam, ah Lucas, isso é impossível. Tá, tem propriedades que fizeram isso. Desde o primeiro dia recebeu juvenil com 28 gramas. Em 228 dias entregou o seu peixe com 985 gramas. Tirando uma média de conversão de 1,34. Tratou uma vez por dia. E você iria com 8 peixes por metro. Diga. Aí agora a pergunta é a seguinte. Alivina de quantas gramas? Só pra nós entendermos. Alivina de 1 até 10. Fala em gramas. Ah, vai dar 1, 2. Tá. Alguém? Vamos controlar os assuntos. Alguém tem uma dúvida a respeito de tilápia grande? Tratar uma vez por dia? Eu quero a tilápia grande a partir de que tamanho? Já, então beleza. Já vai chegar lá. Vai engatar lá. Vai engatar lá já. Então vamos começar mais no início. Chegou o alivino. Vamos dizer uma grama então. Você vai tratar até meio dia. Se você quer tratar 10 vezes por dia ele, sim, pode. Quer tratar 15? Pode. Mas o significado, o que marca é o horário. Meio dia. Se vocês entenderam que ele é um sistema digestivo binário, você não pode ultrapassar meio dia. Porque ele vai demorar de 10 a 12 horas. Vai dar um pico de consumo de oxigênio. Se vocês tratarem 5, 6 vezes por dia e tivesse o oxímetro ou se tiver, vocês medem o oxigênio. Vocês tratam 4 horas e depois vocês medem de novo. Vai estar quase zerando o oxigênio. Se você tiver oxímetro. Então o que você pode fazer? Você pode tratar até 20, 30 vezes por dia. Eu vou falar o que eu fiz. Porque eu não estou aqui para falar o que é certo e errado. Eu só estou mostrando o que eu fiz na propriedade e que deu resultado. Se vocês quiserem copiar, fico muito agradecido. Eu não tive tempo de tratar 5 vezes por dia. Eu tratei só 2. Com 1 grama. Até 20 gramas mais ou menos. 20, 25 gramas eu tratei 2 vezes por dia. Quais os horários, Lucas? 8 e 10 horas da manhã mais ou menos. É o horário que eu tinha. Em 33 dias atingiu 50 gramas. Com 1 gramado, 33 dias 50 gramas. E depois que atingiu 25 gramas que você fez, foi para 1 trato por dia. Qual o horário que você está fazendo, Lucas? Estou fazendo 8 horas da manhã. Agora dá uns 8 e 5 e está ficando frio. Fica difícil levantar cedo. O peixe também pode esperar um pouquinho. Mas a gente trata uma vez por dia. Já faz mais de 3 anos. E a propriedade que começa a fazer isso, vê o resultado. Você falou que tem a observação para ver a quantidade que joga, né? E aí, em quanto tempo demora para comer para você saber se você tem que jogar mais? Tá. Por exemplo, alevino. Por exemplo, alevino, você vai, teoricamente, jogar e o que eles comem, você pega o jeito. Você joga assim, ele vem bem e a nuvem vai embora, né? A nuvem vai embora. Então, para. E se tratar demais do alevino, o que vai acontecer? Vai começar o moreto. Ou vai dar uma boa dor de barriga nele. Aí ele pediu o seguinte. Tá, quanto tempo, como é que eu vou saber para fazer o segundo trato? Seria isso. O que a gente faz? A gente entra, por exemplo, com 80% do trato na primeira passada. Vamos dizer assim, eu jogava 100 quilos. O câmera só muda lá para outro slide. Olha os bitelão aqui. Por exemplo, o que a gente fazia? 80%. Você tratava 100 quilos. Um dia anterior, você tratou 100 quilos. O outro dia que você vai começar a tratar, você só trata 80. Para você ver se o peixe está normal. Por exemplo, você tratou lá 80%, 80 quilos. Não deu um minuto, já não tem mais ração. Então, você já se liga. Você nem sai do tanque. Você dá a volta no tanque, você já vem. Já vem tratando de novo, mais dos 20 quilos. E, geralmente, a gente depende da época do ano. Não nessa, no nosso caso. A gente vai aumentando. Nesse caso, geralmente, a gente vai reduzindo. Por quê? Lá, na nossa propriedade, já deu 16 graus de temperatura de água. É, lá o bicho pega lá para nós. É, 16. Adivinha, nós tratamos igual. Trata igual. Vai tratar uma vez por dia. Daí, ele pediu, mas como vai tratar? Mas daí, você tem que fazer o seguinte estudo, então. Você não trata o peixe. Você é tanque rede ou tanque escavado? Tanque rede? Você tem que tratar. Você é louco? Ela vai comer o quê? Vai chupar a tela. Verdade, vai chupar a tela. Mas se você for um tanque escavado, sabe o que vai acontecer? Você deixa um dia sem tratar o peixe. Por causa da temperatura. Tem esses tabus ali de 16, 17 graus, não tratar. Eu trato. Até 13 graus eu trato. Eu só não trato quando a tchapa não come. Aí, o que acontece? Você não trata o peixe. Vocês não precisam tratar. Fica tranquilo. Só que do outro dia, vocês abrem o peixe. E vê se o cucho vai estar vazio. Vai estar cheio de terra. Ele come barro, terra, tudo que você imaginar, ele come. Ele come porcaria. Não é melhor ele comer um pouco de ração? Só que daí, o que acontece em A? Vamos falar sobre conversão. Lucas, a conversão no inverno. Você não pode olhar para a conversão no inverno. Você tem que manter a estrutura dele. Porque na saída do inverno, ele vai compensar. Então, às vezes, por exemplo, cheguei lá, tenho conversão 1,5, 1,8, teórica, no inverno. Só que eu nem faço muito para não se assustar. Você continua tratando. Aí, chega o verão, dá aquela conversão louca. Um por um. Você fala, mas como vai dar um por um? Não é? É que o peixe não parou de crescer. Ele continuou gordo. Ele só precisa de temperatura. No meu caso, lá, precisa de temperatura. Aí, ele começa a atingir 20 graus, ele estoura. Aí, ele cresce muito rápido. E se você parar de tratar ele no inverno, o que acontece? Ele vai tirar a comida de onde? Hein? Vai tirar a comida de onde? Da gordura visceral. E falando em gordura visceral, se você abrir um peixe, quem metaboliza a gordura visceral, não é o fígado? Vocês estão olhando para o fígado da tilápia? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? O fígado está branco, gente. Vem de um vinil desse tamanho. Fígado branco. Imagina um peixe gordo. Aí, no meu caso, já perdi muito peixe no inverno, por causa de fígado. Não é temperatura. Você abre lá, o fígado está branco. Está podre quase. Muita gordura visceral. Você não trata ele. Mais uma dúvida de espreito de trato? Ah, fala lá. Primeiro dia 100%, no dia 80%, para estabelecer o tempo. Tá. Vou repetir. Vou falar em quilos para você entender. Vamos dizer que ontem ele tratou 100 quilos, certo? Você não sai no outro dia ele tratando 100. Você segura um pouco. Para você visualizar e ver se as tilápias estão ok. Uma forma de visualizar bem a tilápia é você ter no oxímetro. Por exemplo, nós, antes de tratar, nós vamos em todo o tanque, lá bonitinho, médio, oxigênio, temperatura. Então, por isso que eu sei, posso falar que, ó, 16 graus de temperatura de tanque. Automaticamente, nós já sabemos que vamos ter que segurar um pouco a ação e ver. Porque a tilápia não vem correndo. Ela vem lá, assim, que nem um bicho preguiça. Mas ela vai comendo. Aí, o tempo de sobra de trato, nós não tentamos ultrapassar mais que 15 minutos nesse dia. Só que se você mudar o horário de trato, já mudou toda a estrutura da tilápia. Por exemplo, nós tratamos 8 horas da manhã. Se eu ia às 9, já mudou tudo, né? Em relação ao oxímetro, eu vi o preço aí, 8 mil. A gente que tem pouquinha coisa, comprar um trem desse é caro. Não tem nenhuma dica, nada, para ver a questão disso? Tá. Você questionou a parte de preço do oxímetro. Existe um kit. Existe um kit da LACOM. Acho que é LACOM, né? A marca. Vai dar trabalho, mas você consegue. Sim. Visualmente, você também vai conseguir. Só que quando você vai visualizar, ele vai estar ao redor do variador. E se ele está ao redor do variador, você já perdeu duas semanas, viu? Esse é o problema. Com o oxímetro, você... Vamos dizer assim, faltou oxigênio na noite, de manhã você mediu, fala... Opa, tá faltando. A próxima noite, já liga o... Se o cara não tiver o automático. Por exemplo. O investimento necessário, então. O que sempre tem o investimento necessário. Na verdade, como é que você vai produzir tilápia se você não sabe se ela tem oxigênio ou não? O oxigênio é vida para ela. É, por exemplo, você querer... Vocês têm que entender, o que eu entendi, é o seguinte, ó. Eu uso muito exemplo a agricultura. A agricultura, o que ela faz? Análise do solo antes de plantar. E o que nós fazemos com a água? Nada. Só enchemos. Enchemos, ponhemos o peixe e ainda fica procurando a ração. O fulano fala que a marca X é boa. O outro é Y. O outro não sei lá o quê. O que acontece? Você fica meio tonto e pega a primeira que aparece. E daí dá o quê? Não dá resultado. Aí você fica frustrado e fica falando mal da marca. Mas você não fez a sua parte. Por exemplo, uma coisa que você tem que assumir essa responsabilidade. Você vai fazer um buraco, que nem você vai começar. Você vai pôr a água. Você vai comprar o peixe, o alivino, o judinho. E você vai comprar a ração. Você é responsável por ela. Então você já sabe que tem que ter qualidade de água. Qualidade de água, nós entramos num negócio muito convergente, vamos falar assim. Tipo convergência. Pode chegar. Seja bem-vindo. Qual é a convergência? Por exemplo, eu falo em dureza em carbonato. Alguém já ouviu falar sobre dureza em carbonato? O KH? Levanta a mão, fazendo favor. Alcalinidade. Alguém já ouviu falar? Ótimo. Qual que você usa para medir a água do seu tanque? Maioria alcalinidade, certo? Está dando resultado? Será? Se você medir a dureza em carbonato, vai dar mais. Porque o que acontece? Não é a mesma coisa. As pessoas confundem e acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A dureza em carbonato é um cálcio específico, vamos falar assim, palavras bem grosseiras, que ajuda o fitoplan, o zoplan e a tilápia. Alcalinidade, você pode pegar uma qualidade de 50, mas você vai fazer a dureza em carbonato, vai dar 10. E a dureza em carbonato tem que estar em 30, ou seja, 3 gotas. Você pega 5 ml da solução do seu tanque e pinga, cada gota vale 10, então. 10, 20, 30. O ideal é esse. Se você pegar, por exemplo, tricodinios, tricodinase, falotrimonia, a maioria das vezes está ligado em pH ácido. Por exemplo, Lucas, por que você faz análise do pH? É só para saber se tem fitoplan. Só isso. O pH, para mim, serve para saber se tem fitoplan. Você não controla o pH. Todo mundo vai ficar assim. Tem como controlar? Tem. Você pega e joga um rio lá dentro com o pH 6, você vai deixar 6. Mas sem renovação, você não controla. Porque quem faz a oscilação de pH é fitoplan. Na hora que produzir o oxigênio. Vocês já pararam para pensar da onde que vem o oxigênio? Alguém sabe dizer aonde que o fitoplan tira o oxigênio? Alguém sério, esse cara? Não. Da onde que ele consegue incorporar o oxigênio na água? O fitoplan pega o sol como energia. Ele faz uma areação química. Mas onde que ele tira o oxigênio? Da água? H2O. E nesse processo químico, ele libera o pH, sobe, fica o oxigênio. Entendeu? Nossa maior reserva de oxigênio, gente, é a água. Está falando desse cara com hidrogênio. Libera esse hidrogênio e sobra o oxigênio. Já falaram para vocês que quem produz o oxigênio são lá o mar, lá as algas? Sim, mas a alga está lá embaixo. Ela tira o oxigênio da onde? Ela não tira da atmosfera. É uma areação química, ela tira da própria água. Então pode ficar tranquilo. Nós temos oxigênio potável por muitos anos, tá? Só para avisar. Como é que ajusta esse encarbonato que você falou, o carbonato? A doença de encarbonato, como é que se ajusta? Protocolos também. Eu, Lucas, trabalho com calo virgem. Tem gente que quer trabalhar com calo hidratado. Muda o quê? Não muda nada. Se você irá na dose, os dois matam o peixe. Essa é a verdade. Calo hidratado ou calo virgem, acontece o mesmo processo. Exemplo de dose. O que o calo virgem faz? O calo virgem, ele acelera a dureza de encarbonato muito rápido. É um calço que precisa, tá? Então o que a gente recomenda para você não ter problema? 10 gramas por metro quadrado. 10 metros por metro. 10 metros. 10 gramas por metro quadrado. O que significa isso? 100 quilos por hectare. Nada mais. Não vamos jogar uma tonelada. Amor é peixe. Não é calcário. Não. Calcário, se vocês querem entender o calcário, eu convido vocês a seguir lá no Instagram. Vamos criar tilapia. Tem a penúltima live que eu fiz. Está lá explicando o que o calcário faz. O calcário, ele altera o pH. Só que você vai ter que jogar às vezes 10, 20, 30 vezes mais quantidade de calcário do que o calo virgem. Tem que jogar muito, muito calcário. E se teu tanque tiver uma renovação excessiva, ele já manda tudo embora. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Pode usar calcário? Pode. Fique à vontade. Mas faz em análise. Entendeu? Por que eu parei de usar calcário? Porque eu fazia análise. Não subia a dureza de encarbonato de jeito nenhum. Entendeu? Não fechava o ciclo. Joga calcário virgem em 24 horas e você já subiu a dureza. Né? Seria isso a tua dúvida, mais ou menos? Sim. Aí repete por quanto tempo até chegar no mix. Tá. Aí você pode repetir cada dia. Até atingir. 30. Isso. Aí 30 é um ponto neutro que eu gosto de falar. Eu gosto de chegar em 30 por causa de viabilidade. Você pode subir um pouquinho mais? Pode. Mas vou fazer uma pergunta pra você. Tem muita renovação no tanque? Já? Não? Zero? Aí sobe rápido. Se você tiver a maior inovação acima de 2 por cento, não tente chegar a 30. Vai gastar muito calco. E não vai conseguir. É absurdo de calco. Então, jogue uma vez por semana pra ajudar a tilapia lá. Se você não tem como controlar a entrada do seu tanque. Nesse momento. Tem muitas propriedades que vocês não tem noção. Nós estamos canalizando a água. Pra não entrar no tanque. Tem uma mina lá canalizar pra cair fora a água. Nós trabalhamos com 1 por cento de renovação. Porque precisa de 1 por cento porque é evaporativo. Nascer. Mas senão só mantém o nível. Então, o sistema entra em ciclo. Ele fica cíclico. É interessante. A dureza em carbonato, depois que você iniciou ela. Ela vai subindo sozinha. Porque ela vai ciclando sozinha. Então, porque a aração que vocês tratam tem muito calço. Então, as bactérias aproveitam e vai liberando dureza em carbonato. Eu cheguei no tanque. Fica mais de 2 meses sem aplicar calco. Ciclou. E quanto mais tratava, mais subia o calço. A dureza em carbonato. Alguém tem uma dúvida a respeito de trato? Deixa eu chegar mais perto aí então. Eu sempre entendi que se jogasse o calvige no tanque que tivesse peixe, ele morreria. Aí agora você disse que pode jogar até 100 gramas a cada metro quadrado. 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas por metro quadrado. E o peixe não morre. Não. Daí vamos aos detalhes então. Voltando. É 10 gramas por metro quadrado. Significa 100 gramas por hectare. Ou seja, cada mil metros é 10 quilos só. Então um saquinho dá para 2 mil metros quadrados. Tá? Vai ser... Isso. Então. Tá certo? Entendeu? Mil metros quadrados. 10 quilos. Então faz vezes 10. Entendeu? A dúvida dele. Ah, o calvige mata. Por exemplo, a gente tem na nossa região, temos esse tabu seguinte. Veio o teu alivino bonitinho lá. Você olha um vídeo lá do louco do Lucas. Joga calvige. Aí o técnico fala, não joga, vai matar tudo. Joga ou não joga? Joga. Pode jogar. Fica à vontade. Só que qual que é o detalhe? Se vem um alivino, ele está acostumado no pó. Se você jogar o calvige, ele vai querer chupar o calvige. Qual é o cuidado? Você vai atrás de um variador. Tanto faz. Chafariz ou depaio, você joga lá para logo se incorporar. Mas não vai matar. Inclusive, nós trabalhamos com o protocolo seguinte. Alivino chegou, é 3 dias de cal. 10 gramas por metro quadrado. E 3 dias de sal. 20 gramas por metro quadrado. O alivino é com 0,5, 0,8 gramas. A gente joga. Para que isso? Porque o alivino no transporte, ele se machucou muito. E daí o cal, nada mais é que um sabão. Ele vai limpar esse peixe. E o sal é para amenizar. 3 dias junto ou 3 dias primeiro o cal, depois 3 dias sal. Tá. Então seria assim, um exemplo. De manhã o cal, à tarde o sal. De manhã o cal, à tarde o sal. 10 gramas. Sempre 10 gramas para não ter problema. E qual outra dica? Tem que ter areador. Tem que ter areador ligado na aplicação de cal. Pelo menos 2 horas. Só experimento. Lucas, você agora tem inovado, tem tratado uma vez por dia. Por que as grandes universidades e as grandes empresas ainda não aderiram a essa tua prática? Por que elas ainda não fizeram esses testes? Ou existe esses testes que ainda não foram passados? Agora você me põe na parede, né? Que é atrito lá com as universidades. Gente, eu já procurei universidade. Já procurei muito instituto. As respostas é a mesma. Foi feito um estudo. Há 15 anos atrás, dizia que... Quanto mais você trata a tilápia, mais ela cresce. Melhor é para ela. Tá. Mas para vocês ficarem tranquilos, quanto mais nós crescerem, quanto mais vocês usarem esse conteúdo, elas vão se obrigar a fazer esse estudo. Vocês têm que entender que isso vai dar um trabalho do capeta para eles. Porque vai quebrar muita tese. Esse é o problema. Então, para vocês ficarem mais tranquilos, eu penso como o Elon Musk. Se o Elon Musk, há 15 anos atrás, falou que o foguete ia dar ré. E o pessoal da Nazariu, tanto dele, tirou tanto do saro, o negócio de tratar uma vez por dia está no mesmo caminho. Tá. Não tem mais volta. Porque as doenças estão pegando. Entendeu? As doenças estão pegando e vocês não estão conseguindo responder às doenças. Não tem, por exemplo, francesela. Vocês não conseguem combater francesela mais com antibiótico. Mas por que está entrando francesela? A parte bacteriana, vocês não estão entendendo o que é uma bactéria. É que nem a tilápia. Como eu trabalhei muito em cima da tilápia, eu trabalhei em cima da sopa. Sopa é um mix de bactérias. E esse ano eu consegui desenvolver a bactéria biturba, que vai controlar a francesela. Já controla. Tomou nos instrumentos finais, para vocês terem noção. Ela realmente cura. Você pega ela no baço, você aperta e está preto. Tá. Então existe adjetivo que controla. Nós vamos curar ela no baço. Com bactéria biturba. Aí todo mundo fala assim, mas por que ninguém está? Porque eu sou que nem o Elon Musk. Todo mundo está danorizado e ele não consegue entender o que está acontecendo. Entendeu? As pessoas estão muito presas a uma teoria de 15 anos atrás. Vocês já imaginaram se o Elon Musk há 15 anos atrás existisse? Ou se escutasse o pessoal da NASA. A NASA estava há quantos anos lá e não conseguiu fazer o que ele fez? Mas por que ele conseguiu fazer? Porque ele entendeu. Ele entendeu que tinha que fazer um foguete diferente. Ele entendeu que olhou assim, não, vamos fazer um foguete diferente, vamos fazer um foguete da ré. E ele fez lá um foguete da ré. Então a parte da tilápia, o trato por dia, é você entender o sistema digestivo. Se vocês querem contraprova, vocês, por exemplo, tem ainda muita teoria que diz que a tilápia em 24 horas fez a digestão completa. Por exemplo, tem gente que fala que em 8, 12 horas o bucho da tilápia está vazio, gente. Mas pega e abre. Você vai ver uma moderação lá dentro. Entendeu? A teoria diz que o bucho da tilápia está vazio. O bucho, a parte do estômago. Só a parte do estômago. Em 8, 12 horas, passou, acabou. Você abre a tilápia, está cheio de ação. E daí? A teoria já não é mais válida. Por quê? Talvez quando foi feita essa teoria, não existia nem a ação estrusada ainda. Entendeu? Era a ação lá que chegava no fundo, a tilápia comia menos. Entendeu? A parte, por exemplo, as pessoas também não acreditam. Eu abro uma tilápia, eu olho para as tripas dela, eu sei quando ela parou de comer. Quantos dias? Só pelas tripas. Se ela ficou um, dois dias sem comer, eu vejo. Se ela ficou um dia sem comer, temperatura baixa. E voltou a comer, nas tripas eu vou achar ali, faz uns três dias atrás que você diminuiu o trato. E se o cara não tratou nenhuma a ação por sete dias, você olha só para as tripas dela, está tudo verde. Por um juvenil. O que acontece muito, sabe o que o produtor juvenil está fazendo? Não está mais tratando a tilápia. O juvenil, esse tratado começa a dar francisema. Porque o fígado está debilitado. Aí você entra com o amido, por exemplo, porque toda a ação é a base de amido. Já o fígado está debilitado. Acabou. Começa a dar francisela. Entendeu? Então hoje, o que eu grito nas mídias sociais é o seguinte. Olha para o fígado. Ninguém está olhando. O fígado é o coração da tilápia. Ninguém quer resolver esse problema. Não adianta você entrar com aditivo ácido. Por que você está entrando com aditivo ácido? Porque veio de onde? Veio do frango? Veio do porco? Ninguém está pensando o que a tilápia precisa. Vou dar uma dica para vocês. A tilápia naturalmente se alimenta com uma coisa ácida ou alcalina? Alcalina. Porque o planta é totalmente alcalina. O zoculano é alcalino. Ele precisa de dureza em carbonato, precisa do cálcio. Então por que você está introduzindo ácido para a tilápia? Então acontece muito isso. Espera aí. Já é duas e pouco? O som que você fala, 10 gramas por metro quadrado, seria para tratar exatamente o que? Aquela água esverdeada, que é ela carregada ou não? Você fala do calo e sal? Isso. Não, é só um protocolo preventivo. Já pode falar. Aproveitar que está pertinho. Sim, pode. E o filler? Qual é a sua? O filler? Entendi. O filler? Ao invés de calcão e calvirgem? O filler? Só que eu nunca trabalhei com filler. Eu só trabalhei com calvirgem e calça. Eu posso falar que eu trabalhei. Tem gesso também. Só que assim. Por exemplo, o calvirgem. O calvirgem é apenas para protocolo. Para curar o alivino, o juvenil que veio. É para subir a dureza em carbonato. Então você aproveita o protocolo. Por exemplo assim. Você alojou. Você sabe que alojar um alivino ou juvenil. Você não mexe na dureza em carbonato. Você só faz a análise primeiro. Chegou o alivino ou juvenil. Daí você faz o protocolo de 3 dias. Entendeu? Aí você vai medir de novo a dureza em carbonato. Aí você vê que está ok. Beleza. Senão você repete mais ainda. Tá? Ele comentou um outro princípio ativo. Eu não conheço esse princípio ativo. Só que eu vou dizer por que eu uso o cal virgem ou o cal hidratado indiferente. É para limpar o peixe. Então eu curo o fungo com ele. Então é essa a ideia. Existe por exemplo o gesso. O gesso também sobe a dureza em carbonato. Mas por que você vai usar o gesso que ele só sobe a dureza em carbonato? Se eu posso usar o cal virgem. Que vai dar o efeito que a gente quer. Que vai limpar o peixe. E o sal. O sal ajuda. Sabe por que o sal ajuda a tilápia? Vocês tem noção por que ajuda? É muito simples de entender. Vou falar grosseiramente aí para vocês. O sal só ajuda a tilápia porque a célula dela são hiper hidratadas. Ou seja, ela está em água doce. Então quando você joga qualquer cheiro de sal na água. Já vai dar uma meia desidratada. Ela gasta menos energia. Então se vocês querem fazer um teste de sal. Antes do carregamento. A noite. Você vai cargar de manhã. De noite você joga 20 gramas de sal para vocês vejam. Os caras vão ficar loucos com vocês. A tilápia não para de pular. Porque ela tem energia. Então o sal nada mais é que um açúcar para tilápia. Alguém tem mais uma dúvida? Aproveitar aqui. Você está falando bastante de tanque escavado. O que você tem para orientar para tanque rede? Tá. O tanque rede como eu falei no começo. Eu não gosto de falar muita coisa porque está em teste. Porque eu não tenho tanque rede na minha energia ou perto. Mas uma coisa que eu posso dar de dica. Que o pessoal já está fazendo. Trata uma vez por dia. Como tanque rede vocês é muito fácil. Fazer o teste. Vocês tem vários tanques. O que é que custa você pegar uns dois tanques entre meio e tratar uma vez por dia? E o resto vocês tratam do jeito que vocês querem. Qual é a dica? 15 minutos de sobra. Né? 15 minutos de sobra lá naquele tanque. Não joga como os outros. Porque senão você não vai estar tratando igual. 15 minutos de sobra. Então nós estamos fazendo um estudo lá em Espírito Santo. O produtor está lá. Ele vai também usar a bactéria biturbo. E uma sugestão que eu dou para vocês. É vocês abrirem a tilápia. Vocês têm que aprender a abrir a tilápia. Vocês têm que abrir. Vocês têm que ver o fígado. Vocês têm que entender. Vocês têm que deixar de tratar a tilápia. E se tornar profissional. Produzir. Não tem como produzir se você não conhecer o que você está produzindo, gente. Lavoura, soja, milho. Todo mundo tem que conhecer. A tilápia é o mesmo caminho. O sistema de gestivo binário também é para os outros peixes? Sim. É a lógica, né? É peixe. A dúvida é quanto ao horário de trato. Esse horário de trato. Tá. Horário de trato. Qual que é o horário de trato? É o seu horário de trato. Por exemplo, eu trato às 8. Tudo ok. Mas você é às 9, por exemplo. Não tem problema. Tem gente que trata às 10. Não tem problema. Só que vai perdendo o fio da miada. Se às 8 tem 15 minutos de sobra. Às 9 já não é mais 15. Porque a tilápia vai estar mais ativa. Entendeu? Se for às 10, já também não é mais 15. Porque ela está muito mais rurais no verão. Então essa é a jogada. Depois vocês têm que tentar copiar. Para vocês testarem na psicultura de vocês. O que eu falo. Exatamente. É 8 horas, 15 minutos de sobra. E faz o teste. Depois que vocês perderem o medo e ganhar a confiança. Aí vocês vão brincando. Mas como eu atendo da consultoria. O doutor fala assim. Há 9 horas. Aí eu já mudo essa parte para ele. Não pode seguir a mesma orientação que você tem nos meus vídeos. Entendeu? Essa é a jogada. Mas o importante de vocês é com a mensagem. Sabe o que me fez a diferença? Se vocês não me conhecem, pega lá no meu canal Instagram. Sabe qual foi a diferença que eu fiz? Isso aqui. Está vendo? Vocês nem viram. Eu dei um passinho para frente. O problema hoje em nós. Vocês não querem dar um passinho para frente. Entendeu? Vocês têm dúvida. Vocês querem discutir teoria. Não discuta teoria. Discuta a prática. Se você vem aqui, Lucas. Eu fiz assim, assim, assim. Deu tal resultado. Eu vou refazer. E der o mesmo resultado. Eu publico. Mas discutir teoria comigo não resolve nada. Então, eu vou ter que... Será? Ah, só volta lá. Só volta um pouquinho. Olha ali, ó. O que eu fiz? Meti a tilápia dentro da orelha. O que significa isso? Escutar ela. A gente tem que escutar ela. Nós não estamos escutando ela. Ela está beirando e nós não estamos escutando. Pode passar. O que você ganha tratando uma vez por dia? Melhor a conversão alimentar, menos doenças, mais tempo para você e o seu colaborador e mais dinheiro no bolso. É isso que o pessoal está tendo. Tratando uma vez por dia. Agora, se você quer ficar tratando 5, 10 vezes, gente, a vida tua, você escolheu isso, fiquem à vontade. Mas não me façam tratar mais uma vez por dia. Qualquer faixa etária. Só que, por exemplo, de 0 a 25 gramas, você pode tratar duas vezes por dia. Só que o segredo é até meio-dia. O horário é o segredo. Você tem que lembrar que do meio-dia até 10 horas da noite, ela vai ocupar muito oxigênio e muita energia dela. É a primeira fase da digestão. Não quer dizer que a aração saiu do bucho, mas sim que foi posto os enzimas lá. Tudo certinho. Aí ela libera o oxigênio. Ela consome menos oxigênio. Isso vocês podem fazer com oxímetro. Vocês podem tratar a tilápia uma vez por dia. Três horas depois, você mede o oxigênio. Você vai ver que ele cai e começa a cair gradativamente. Se for um dia nublado, é o melhor dia. Daí o bicho pega. Esse é o meu contato, o WhatsApp, se alguém quiser. Já vou dizendo. Paciência, gente. Eu demoro para responder. Não sei se alguém já viu no canal. O pessoal me xinga, tudo. Peço desculpa. Mas estou dando o meu melhor aqui para ajudar quem eu consigo. Tá bom? Então, muito obrigado aí por vocês. Ter presente. Duas vezes. O segredo até meio dia. O segredo até meio dia. E depois, uma vez por dia. O segredo é começar mais cedo. Tempo de sobra. Depois eu converso comigo. Certo, gente. Obrigado aí pela colaboração de vocês. Temos que entregar o espaço. Tá, então finaliza. Calma aí. Calma aí. Vai, Fábio. Fala para nós aqui. Eu creio que não é só a minha dúvida, mas mais alguém. A solução para a água verde tem alguma? Na verdade, depende de que tipo de água verde que é. É aquela nata por cima? Como? Ela vai empeteando aos poucos. Mas fica aquela nata meio verde claro, né? Isso é alga? Sim. Tá. Você tem areador no seu tanque? Tenho. Um. Você usa umas bactérias? Alguma coisa? Nada. É só põe a bactéria lá. Aí tem que descobrir. Que é assim. Depende da região. Depende da região. Porque falar de bactéria, gente, vocês tem que entender o seguinte. Quando a gente começar a falar de bactéria, cada solo tem uma bactéria predominante. Então não adianta eu falar, ah, põe lá, subtilis. Não é assim que funciona. Vai ter que testar. Porque ele tá numa região, eu tô na outra região, que são bactérias dominantes no local diferente. É diferente com um amigo Eric aqui, que tem gel membrano. Tá zerado as bactérias. Não tem acesso. Ele põe que qualquer coisinha lá é o suficiente pra gerar um ecossistema. Tá certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aí. Aplausos. 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 Aplausos.